Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar o segredo pra te economizar muito quando for comprar ração pro teu cão e pro teu gato. Tu não sabe mais o que fazer na hora de comprar ração e poder economizar um pouco? O que é pagar menos, mas não diminuir a qualidade? Nesse vídeo eu vou te falar tudo isso. E o resultado vai ser que tu vai economizar simplesmente muito. Como eu sempre digo, comprar ração boa é muito fácil. Tu tem dinheiro? Tem várias marcas boas, mas o valor é um absurdo. E nos tempos que a gente vive, a gente tem que buscar sim o melhor custo-benefício. E nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo pra te economizar muito na hora de comprar ração pro teu cão, pro teu gato. Então assiste todo ele pra te não perder nenhum detalhe. Deixa o teu like. Tu sabe que eu não sou patrocinado. O teu like é importante pra mim trazer novas rações pra gente analisar. Compartilha com todo mundo. Esse vídeo vai ajudar muita gente. Te inscreve e ativa o sininho pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. Presta atenção nessa dica. Olha a nossa playlist de top de ração. Ali tu vai ver rações boas e baratas, top melhores rações pra determinadas raças, top melhores rações prêmio especial. Olha essa playlist que essa playlist vai te ajudar a escolher uma ração excelente pro teu cão com bom custo-benefício. A primeira coisa que você tem que entender na hora de economizar ração. O ideal é você ter no mínimo três rações que o teu cachorro se adaptou bem. Ou seja, variar o leque de opção. Nós não podemos mais estar naquela época antiga, onde o meu cachorro só come essa ração. O importante agora, no quesito poder economizar é ele ter no mínimo três rações que tu já deu pra ele, ele gostou da ração, teve um bom resultado na prática, o cão ficou bem. E por que que eu tô dizendo isso? Porque hoje a gente percebe que tá havendo um aumento constante de rações. Em um determinado momento uma ração pode ficar muito mais cara que outra. sem falar ainda que quando você tem um leque de três rações que o teu cachorro se adaptou bem, você ainda pode recorrer a promoções. Uma hora uma entra em promoção, no outro momento a outra. Eu vou te dar um exemplo agora na prática que já pode até te ajudar. Nós temos a ração especial Dog Gold. A gente fez esse vídeo, realmente ela é muito boa. Há um tempo atrás ela tava com valor excelente, só que ela aumentou. E muita gente ficou assim, como que eu faço agora? Eu dei a opção da Grão Plus Menu. A Grão Plus Menu, pessoal, volta e meia está em promoção. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Nós também temos a opção da Alcanes, que é uma ração. A gente fez até o duelo da especial Dog Gold com Alcanes, confere aqui. Que é uma ração que substitui bem a especial Dog Gold e não sente tanta diferença assim. E o valor dela é consideravelmente menor. Agora que tu já sabe esse macete e ele é importante, eu vou te mostrar um exemplo na prática do que eu acabei de te falar. E ainda vou te passar o segundo segredo. Vamos pegar o exemplo da ração Grão Plus Menu. Que é uma ração que pode sim substituir a especial Dog Gold e manter o teu cão tão bem como a Gold. E tu não vai sentir tanta diferença. 15 kg da Grão Plus Menu, hoje ela custa R$ 132,90. Ou seja, o quilo vai sair R$ 8,86. Só que quando ela entra em promoção, como nesse caso, você já ganhou um desconto de 5%. E o valor ficou R$ 126,26. O quilo já foi para R$ 6,64. E agora vem o segundo segredo que eu ia te falar. Muitas lojas online costumam oferecer assinaturas. E dependendo da assinatura que você faz, de determinada ração, você ganha de 15% a 10%. Vamos pegar o caso da Grão Plus Menu. estava com desconto de 15%. Ela vai sair, se você assinar, R$ 113,63. Lembra, nós começamos com R$ 132,00. Daí ela ficou com 20% de desconto. 15% da assinatura mais 5% da promoção, ela ficou R$ 113,63. Você economizou no pacote de 15 quilos? R$ 19,27. Tu entendeu agora a importância de tu procurar promoção, de tu procurar fazer uma assinatura? Porque tu sai ganhando muito. Ah, professor, mas assinatura, eu não posso sair, acontece isso, aquilo. Hoje não é mais assim. Pelo menos nas principais empresas de compra online. Você entra a hora que quer, você sai a hora que quer, não paga a taxa de adesão, não paga nada se for sair. Por isso que ela vale tão a pena. Mas as lojas online tem frete. Calma, aí é que tá o barato. Quando você compra uma certa quantia, e ela nem é tão grande, vou dar o exemplo da Pet Love aqui na minha região. Se passou de R$ 119,00, o frete já é grátis. E qual ração hoje não custa mais que R$ 119,00, 15 quilos, por exemplo. Então, meus amigos, essa é uma grande dica pra você. Agora vou te falar o terceiro segredo. É você ter uma balança que tem uma certa precisão. Por que isso, professor? Porque através da balança, você vai medir quanto que realmente teu cão precisa para ele ficar no score corporal ideal. Com isso, tu economiza muito. Tu pode ir medindo aos poucos, diminuindo ou aumentando, saber a precisão exata pra aquela ração que tu tá dando pro teu cão, pra manter ele no score ideal. Ou seja, você vai economizar e ainda vai deixar o cão saudável. Vai deixar nem gordo, que não é sinônimo de saúde e nem um agro, que também não significa um cão saudável. E essa balança de precisão, meus amigos. Quando eu descobri, eu comecei a economizar bastante. Além de deixar o cão num score corporal ideal. A nossa quarta dica. A energia metabolizável. Às vezes tu compra uma ração com energia metabolizável desse tamanhinho, você tem que tá dando, dando, dando ração. Ou seja, tu não economiza nada. Porque tu vai dar ração pro cão e você tem que aumentar, 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 pra ele manter o score corporal adequado. Olhar energia metabolizável é fundamental. Uma ração que tem uma energia metabolizável maior, a tendência é que você use menos ração para alimentar aquele cachorro, para deixar ele no score corporal ideal. Quanto maior for a energia metabolizável, em tese, menor vai ser a quantidade que você vai precisar dar pra aquele cão. Então olha sempre a energia metabolizável da ração que tu tá comprando pro teu dog. Eu sempre digo, uma ração com menos de 3.600 de energia metabolizável é uma ração fraquíssima, que certamente você vai ter que dar mais quantidade, vai gastar mais ração e vai economizar menos. Fica a dica. Outro segredo é, quanto maior for a saca de ração, menos você vai pagar por quilo. Eu vou te mostrar esse exemplo aqui. Você comprar um quilo, você paga R$ 18,90. Se você comprar 15 quilos, o quilo sai R$ 8,63. Se você comprar uma saca de 18 quilos, o quilo vai sair R$ 8,32. Então quanto maior for a saca de ração, a tendência é que você pague menos por quilo. Mas lembra, tu tá no país do Bananal. E no país do Bananal tem muito espertinho por aí. E tem rações que às vezes você compra 15 quilos e o quilo tá saindo mais caro, que é 18. Então faz o cálculo, pra ti não comprar gato por lebre. Agora comenta aqui, se tu tem alguma outra dica que vai ajudar a galera a economizar ração. Comenta, porque tu vai ajudar muita gente e eu também posso colocar num outro vídeo a tua ideia. Compartilha, porque esse vídeo vai ajudar muita gente. Deixa aquele like, porque eu não sou patrocinado. É o teu like que garante que a gente traga mais e mais rações. Te inscreve e ativa o sininho pra ti não perder nenhum super vídeo que tá chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.